O que é o Planeta Heavy Metal? Tenho três missões para fazer O projeto de turismo No 18 de novembro de 3302 Um grande convóio de navio construído E os vasos de suporte associados Foi reuniado por um reconcrito, um conceito e um significado No sistema de exceção Alguns comentadores acreditavam Acreditavam Isso foi diretamente ligado ao Admir Danton Patrios Não conheço essas pessoas Comentos recentes sobre o Tratado de Londres 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 Acho que vamos visitar Waterloo É um lugar popular Eu fiz muitos tratados O Tratado de Londres O Tratado de Londres O Tratado de Londres Move até cobrar O Tratado de Londres Leonard Just line 87 Azul E vamos para o T6 E o T7 4,3,2,1,Altifrague Mensagem crítica da missão recebida O que é isso? O que é isso? Vox Galactica Essa é a Jade Sanderlund reportando para Vox Galactica Eu estou com o Admiral Henry Paul Atherton da União Imperial Obrigado por concordar com essa entrevista, Admiral Por favor, me chamem Henry Ah, eu fico feliz Esse é um ship muito impressionante, Henry Alguns podem dizer majestade Sim A Succession é um ship maravilhoso Quanto tempo você comandou ela? Alguns anos agora É uma honra ter o meu nome listado no registro da Succession Você foi promovido ao Admiral só três anos atrás Isso muda a personalidade? Mas como eles saliam Um pouco mais rápido Eu acho que eu gostei Eu tenho um forte relacionamento com meus oficores Então eles tomaram o mudança Fundo em estrada Vamos falar sobre Novus Eu entendo que a União Imperial tem um equipamento aqui em Salvation Isso é correto O Emperor Orisa recentemente resumiu suas duties seguindo uma extenção do Trono Há que agora certamente o trabalho de Salvation Se o Emperor tem uma extenção Seu navio não estaria em Novus O que são seus objetivos no sistema? Bem, caso tenha sido desconhecido há uma grande invasão aqui ocorrendo aqui É nosso dever proteger as populações civis e evitar o perdão estratégico Eu estou orgulosa que você mencionou a vida civis Mas a Salvation compartilha essa abordagem? Quanto certamente por que ele investiria tanto esforço em sua maravilhosa superfície se não proteger as pessoas? Alguns acreditam que a Salvation prioritiza a vitória sobre a segurança Jane são a mesma coisa O custo da guerra é humanas e os Thargoides extraem um grande todo sistema invadido todo estampo todo 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 nos других nos A superfície escaneada é 50%. A superfície escaneada é 50%. A superfície escaneada é 50%. Sim, eu diria que isso é uma avaliação legal. Em que modo? Os pilotos de defesa de Aegis foram habilidos em engajar os barcos de Aegis. E a experiência foi valiosa para os pilotos jovens defendendo o território imperial. Você é desfazado que Aegis está vindo? Eu acho que sim. Sim, apesar de Aegis, e ela certamente tinha aqueles, a iniciativa conseguiu muito sobre os anos. E também, Albert Tezro é um indivíduo. Você teve o prazer? Não, eu não falo com a professora Tezro. Eu espero muito mais tarde. Ela trabalhou tão difícil como qualquer pessoa para melhorar a nossa compreensão do Thargoid. Essa dedicação foi refletida no trabalho de Aegis. Pelo conseguido, talvez tenha sido, mas não foi pôrido. Você seguiu as notícias do descobrimento do descobrimento de Alexandria em recentes meses? Sim, eu fiz. Você tem alguma dúvida para compartilhar? O perdão da Alexandria é... Tragico, claro. Gostoso, turno de vez. Houve algum tento de identificar os perpetuadores? Não, pelo meu conhecimento, mas eu não sou um indivíduo. Alegas de Alexandria sugerem que os esforços dos esforços foram... ...underminados por outros partidos, talvez. Talvez, mas esse evento não era o único motivo para a Aegis descanso. O que foi feito foi feito. O nosso foco resta firme no que ainda tem que fazer. O que nos traz para a vida. Sim, sim, isso faz. O Imperio... ...a vida de vida. O tempo que eu vou... ...por que eu vou... ...por que eu vou... ...por que eu vou... ...forces no sistema. O povo de Novas vai ver, primeiro, como efetivos a salvagem serão. Eu acredito que... ...a sua força está escalada em 50%. ...or tem um fim na sua mente. Eu realmente espero. Obrigado por seu tempo, admiral. De Inves de Secession, no Novas... ...this é Jade Sandilin. Estão seguro, lá. Vox, calada! O descanamento de superficie concluído. Quem é Edmond? Edmond Oste Big Boss Número 1 Galax Eu sempre lutamos Nós sempre lutamos Zachary Feliciano Vitas O que esta zona é ... ... ... ... ... Poderia ser um meteoro ... de glute em algum lugar, mas ... um planeta ... ... ... Vá para ... ... ... ... ... ... ... ... O Placis começa Foi uma Oh não Viva-me alone Dois navios, isso é maluco Pessoa e outra Nós vamos em interdiction Ele está tão lento que eu não consigo Eu não consigo lutar Ele Boa peça Olhe o planeta azul O que é esse azul? Você pode ver muito longe? No meio da tela Boa peça Boa planeta É o único Python que faz transportes Mensagem crítica da missão recebida Dois Um dos mais famosos Na história da exploração interestelária O corporativo começou a vida Dois 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 De super code Afinal Dois Dois imbede Dod Billy os navios funcionam em... More stuff below Oh, a lote Isso é um teste Você não pode fazer isso Falcum é o espacema em 3034 Um dos muitos anos de pesquisa Falcum Um dos primeiros produtos da empresa foi o Cobra Mark II Foi uma versão do novo Cobra Mark I Mas não foi sucesso e foi desculpa A nova empresa cresceu em uma corporativa e foi de 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 Cobra Mark III a grande aclame em 3,100 Good stuff Onde você vai agora? Oh, você tem o dark side I never saw this light effect História O planeta O planeta Waterhub Simpr Kalev Ried 4 até 3,190 A vida começou como Deixe-me ver o planeta I can't see nothing Ah Ok Stop spinning Ok A vida Começou A vida como promissão quando foi colonizado em 2631 1 Talk Heard What Had Indigenous Life How It Was Right On The Little Life That Existed Oh There Some Creatures There Was Long Enough To Survive The Harsh Environment This Was The Primary Reason It Took So They Had To Exterminate To Planet When It Was Settlers The Introduction Of Powerful Fertilizers Aloe To Beground The Hash Soil But Within A few decades Uma Introduced Hodes Introduced Acidently From Some Pet Mice Began To Destroy The Crops In Mass Enter Odent Problem Persist To This Day Explaining The Local Name For Waterloo Et Holy I Got Some Ask Good Music No Are we going too slow? I think it's okay. Here we are. Nice place to go. Still going down. The Commander Ashtirian highlights this location for space travelers. It has a great view of rings, its rings, star and supermassive caratter. For hundreds of years, combat has taken place here to resolve blood fields within early families of the Iallura system. Nice. The 1.21 Grad. Oh, that's why my ship is falling down. And surf fast. Not fast. I think it's not fast. Fast and brutal combat. Only the Togas survive. Good place. Nice. Nice. Let's go back to... Okay. Soon. Soon. Not now. Still have two. I had all the news already. In December of 2013, The impoverished system defaulted on the Ion... On the law? Law granted by... Granted by Imperial Senator Denton Patreus Talks. With the governor... To see why... With the planet is... But... It's too boring. Just to talk about politics? Man... Who wanted to come here? Are you... Jett... Jett him out? Now what? Done? What? 스� bened. What is this? It's very unlikely. Okay. It's a good thing. The andas are... Not very likely. This has gone to me. I just want to go. So we can. This is actually... You can do this. Anyway... I just want to come. You can do this. I don't know. I do this. Get around me. You can do this. That's just a good idea. What? Merry Lessons. You can do this. Vamos lá. Vamos tomar algumas fotos, algumas fotos. Objetivo de missão concluído. Visitor de todas as colonias de espaço para este mundo do país para aproveitar o vento delicado e os resaltos que oferecem. Então, desavacate um espaço e não tem um nome, apenas um número. É um grande. É um grande. Boa! Vamos voltar? Vamos voltar. O Orca, o transporte. Tente o impulso liberado. Locking down. Tente o impulso. Cando a porta. Tente o impulso. Ficaria do impulso. Tente o impulso. Um grande. Um grande. Um grande. Um grande. E aaaand deal É tudo para hoje, amanhã eu vou pegar o meu corte imperial e levantar a boboa Eu acho que vou visitar a Black Hole e a Star para completar o meu codex Então, até a próxima vez